Fala galera aqui do meu canal, 2MotoCarVlog iniciando mais um vídeo aqui para vocês Galera, no vídeo de hoje nós vamos estar indo aí pro postinho, isso mesmo, nós vamos estar indo aí pro encontro do postinho, eu acho que é postinho galera, pois pelo Fly aqui que eu recebi aqui dos encontros aqui, o Fly tá um pouco diferente Então galera, antes de iniciar o vídeo, fortalece aí, deixando sua inscrição, pois sua inscrição ajuda demais o canal a crescer e fortalece aí deixando o like, põe seu like, ajuda o YouTube a estar entregando aí o conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Então vambora, vou tá buscando meus amigos aqui primeiro, um deles já tá aqui já Dá ideia mano Bruno Vlogs, aí ó, dá ideia, tá bonito, vai, acho que você tá falando que eu que tava bonito, mas você apontou pro cara, na aveira aí, ligar o flash aqui pra vocês verem, tá no meu ousaço, e olha que não lavei foi hoje não viu, acho que foi antes de ontem eles, mas vamos ir andando aí, adiantando aí, pois o manojão tá marcando nós aí, e vambora que nós já estamos atrasados Ó manojão, dá ideia manojão, já buscamos o último integrante aí que tá colando com nós, e aí como é que tá, o foda de andar com o som é isso aí ó, lâmpada queima direto, já brotou uma hornet, o punta aí do mano Pedro e a selveirada aí do mano Bob aí ó, partiu, partiu, tá de mafioso, pretão, enxerga nada, tá só a cabecinha lá ó, nossa tá doido, tá escuro demais mano, ficou zé se eu soubesse o cara aqui, dói, se o mulher não? eu acho que ia fazer até blusa, que que não assim? nossa, mano, porra velho, mano do céu, e aí galera, chegamos aí, o encontrinho aqui tá, top, paramos dando estacionamento, lá no encontro do Motuka, opa ali, cê viu um ali ó, ó o tamanho da boqueta desse carro, ô zé eu vou comprar uma caminhonete só por causa disso aqui ó, cê chega nos encontros, tá tirando hein zé, cê fica mais alto que todo mundo meu fio, mesmo quem tá ali ó, mas cê tá na parte de baixo ainda, cê tá na parte autônoma, tem a visão toda, é oi, como assim não é? eu acho massa, queza e e O Bruno está até dormindo Você falou o negócio de dormir? É, você está quase dormindo aí Ah, você é doido, você vai bater Então a segurança está até ali Olha, olha, você está doido Ô Bob, vai Nunca de sua vida Você é doido, mas nunca diga nunca Cadê o borracheiro aqui? Onde tem o borracheiro aí? Ô Bruninho, se eu tivesse se verado Eu estava ali puxando Vai lá, estica de palinha Só deixa eu ir então Isso aqui é frouxo Não vai lá Mais vai lá Vai lá Não vai lá Não go姿, não go姿 Vou Olha! As marcas ali do pneu. Qual marca que é o pneu? As perdas do acelerador. Tá gravando? Tá. Certo. Um que está encostado aí Um que está aí atrás Tá lá longe Aí você é toma Chavou, chavou Tá gravando Não dá não Chega Agora eu estou pisando tudo Vem pra frente E olha, viu o banheiro Eu estou Chupa, hein Vai passar igual uma bala, né E aí E aí O Zé Dá pra nós fazer subindo aqui, né Mas tem um radar na subida Ô Zé É a hora de ver o que o 1.8 é Ali tem um radar Vão a 60 E vamos ver qual que pega a velocidade na força Tá ligado Dá pra fazer Hã? Já é Porra, indo pedir o terceiro Só pular lá pra ele Eu estou com som, Zé Eu estou com som Se não tivesse com som Ele era melhor ali Eu que tirei o pé Porque ali tem o bump do som, né, Zé Mas é Na hora de fazer assim, ó Eu tipo grilente Eu voltei o pé Não, eu também tirei É por causa do som, Zé Mas na hora do bump também Eu tive que dar só uma tirada de pé rápida Por causa do som, Zé Tá mó grilado Dá grilo Não, mas no meu caso aqui pulou, Zé E aí, galera Quase meia-noite aí Paramos aqui na pracinha Chegamos aí do encontro Se vocês gostaram do vídeo, galera Fiquem com Deus E galera, não esquece De estar fortalecendo aí Deixando seu like Se inscrever no canal Pois isso aí, galera É de graça E fortalece demais O canal está crescendo Então eu conto com vocês Até o próximo vídeo aí do canal O canal